E aí, quem foi que disse que não dá pra utilizar criptomoedas no dia a dia? Eu tô aqui no McDonald's e eu vou mostrar pra vocês que dá sim! Nós vamos utilizar nosso cartão Dash com a ResBank para comprar o nosso lanche no McDonald's. Posso tirar o que você tá comendo? É no cartão. É, é crédito. É crédito. Só tem que ir na próxima, tá pedindo isso, obrigado. Ok. Eu não disse que dava pra utilizar criptomoedas no seu dia a dia? Com o cartão da Dash, com a ResBank, você consegue fazer isso de maneira simples e fácil. E aí, bora comer o lanche? E pra você solicitar o seu cartão aí da ResBank com a Dash, é muito simples. Você acessa o site www.resbank.com.br, crie sua conta, valide seus dados, né? E coloque crédito na sua conta. Você pode colocar crédito na sua conta com transferência bancária ou com criptomoedas. Tem Dash e mais algumas outras disponíveis e ali você consegue solicitar o seu cartão físico tematizado com a Dash. E aí, todo saldo que você tiver na sua conta, você utiliza direto no seu cartão de crédito pré-pago.